Então é isso, mano, está gravando? Vamos pra cima, vamos em busca dos 5 e 600, a Liga Mestre 3, se a gente conseguir aqui, ó, bater a Liga Mestre 3, eu abro esse baú mágico, esse outro baú mágico e esse outro baú aqui também, do Relâmpago também, será que é? Será que é? Bom, vamos lá então, vamos pra cima, vamos lá, agora, partiu, essa é a hora, 5 e 600, se tudo der certo, mano, partiu, bora lá então, vamos torcer comigo, hein? Vamos lá, vamos lá, Dr. Alan Gamboa, Alan Gamboa, vamos que vamos, vamos ver qual que é o deck dele, né, mano? Vamos ver qual que vai ser o deck dele, vamos concentrar aqui, porque eu não quero perder não, mano, não quero perder não, ih, tem bandida, hein? Será que tem ariate? Será que tem a mais, hein? Vamos lá, beleza, tem Mago Elétrico, a bandida ali vai ficar no meio do caminho mesmo, vou botar aqui agora então, esse Mago ali também, esse Mago não, esse Golem ali, já que ele botou o Mago ali também, acho que dá pra usar até o Golem lá na frente, né, dá pra tentar fazer alguma coisa ali, tentar acabar com eles logo, vamos ver se a gente consegue clonar, se a gente conseguir clonar vai ser lindo. Vamos lá, vou clonar mesmo ali, porque o Golem vai acabar, hum, tá, tá bom, beleza, tá bom, não tem problema, estamos dando dano ali, batendo bastante, olha o dano que está sendo dado, hum, deu zap ali também, gastou um pouquinho mais ali, tá ali o dano sendo dado, tá sendo colocado o dano ali também, vamos colocar nosso lenhador aqui também, pra poder parar esse ariate agora, mais um, mais um, mais um, pra parar, boa, 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 parou, 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 vamos botar aqui agora nosso Baby Dragão, pra parar ali, agora eu vou ativar minha torre. Agora eu vou ativar minha torre, ou não, 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 não vou ativar minha torre não, vou deixar ali, tá bom, não tem problema não, eu não quis gastar mais elixir pra ativar não, preferi segurar ali as boitas e tentar ir no contra-ataque de novo, vamos lá, vamos tentar parar aqui agora essa máquina aqui, e aí, tentar ver se a gente consegue manter essa vantagem aí, hein, rapaziada, vamos que vamos. Vamos lá, vamos pra cima. Tô com um golem ali, né, tô com um golem, se ele botar a bandida ali vai dar trabalho, hein, por enquanto ali o bom é que tá demorando pra levar ali pro Baby Dragão, então agora o que pode atrapalhar é se ele vier com o ariate, se ele não vier com o ariate, eu vou deixar. Se ele não vier com o ariate, eu vou deixar. Vou botar o golem aqui atrás, e vamos preparar ali o lenhador, porque ele vai botar o ariate rapidinho. Não, veio de P.E.K.K.A., veio de P.E.K.K.A., ó, minuto final, ele veio de P.E.K.K.A., eu quero só ver o que que vai rolar, mano. Vamos ficar de olho aí, porque o bicho vai pegar agora, hein, pôs aqui meu lenhador, agora tem que ficar ligado, hein, agora tem que ficar ligado, botar o Baby Dragão aqui também, botar aqui tudo aqui também, vamos juntar tudo, vamos juntar tudo ali, ó, acho que é boa, mano, perfeito, perfeito, perfeito ali, conseguimos juntar tudo, não importa ali, aquele veneno não tem problema não, vamos pra lá, vamos pra cima, porque essa é a ideia. Tamo indo ali com bastante coisa ali, ó, bastante coisa pra cima dele, não tem problema se ele conseguir defender ali, pelo menos ele também perdeu as tropas dele, a gente consegue se defender tranquilamente e já montar aí o próximo ataque, lembrando que daqui a pouquinho eu já consigo rodar aí, já consigo matar na magia, então tá muito bem pra mim, tá muito tranquilo pra mim por enquanto, tá ok, vamos ver se a gente consegue fechar essa partida. Vamos lá, botar aqui nosso golem já, botar aqui nosso mega servo, pra pegar aquela máquina ali também, e vamos colocar aqui, ó, o clone, o clonão, o clonão, vamos puxar ali pra trás ali também, ó, pra tentar acabar com algumas coisas ali também, dar trabalho ali, acabar com algumas coisas, o dano tá sendo dado, explodiu! Mandar beijinho, ó, beijinho, 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 beijinho neném, conseguimos a vitória, 27 troféus, conseguimos ali agora chegar a 5.600, pegamos aí liga, nova liga alcançada, show de bola, com aceleração, tá top demais, deixa eu até printar essa parte aqui, porque é o seguinte, conseguimos ali alcançar a liga mestre 3, neste momento, estamos ao vivo no Facebook, sim, esse vídeo está sendo criado aqui, diretamente no Facebook, se você não conhece o Facebook ainda do canal Bruno Clash, é aqui que rolam todas as lives, live todos os dias, todos os dias, todos os dias tem live aqui no Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição, então, mano, não perde a chance pra você acompanhar aí os pushes, pushes diários de Brawl Stars e de Clash Royale, Clash Royale, conseguimos chegar aí, ó, 5.604, muito top, 5.604, mandar, é claro, um salve pro Thiago Sávio, que mandou estrelinhas pra live, pro Everton, Gabriela Godoy, que compartilhou a live, também aparece aqui embaixo, pra galera que tá mandando mensagens aqui, ó, galera que manda mensagens aqui também, ó, show de bola, e é isso, vocês podem aparecer na live, e é claro, todo mundo que aparece na live, curte a página, aparece aqui em cima também, se você viu durante o jogo aí, alguma pessoa aparecendo aqui em cima, é porque curtiu a live naquele momento, curtiu a página naquele momento, mas é isso, mano, conseguimos ali chegar a 5.600, eu falei que eu ia abrir tudo aqui em live, tudo aqui nesse vídeo, mas acho que eu vou resgatar esse prêmio aqui, ó, essa coleta aqui, e esses dois baús, esse aqui, e aquele lá de cima, no próximo vídeo no canal, então, mano, se você quer ver esse vídeo, estoura o seu like aí nesse vídeo, estoura o like aqui nesse vídeo, deixa o seu like, porque merece, né, mano, esse vídeo aqui foi um vídeo muito legal, chegamos já a Liga Mestre 3, 5.604 troféus, é isso, já estamos em busca dos 6.000 troféus, essa temporada vai, hein, mano, falta só 400, a gente vai buscar essa temporada aí, esses 6.000 troféus, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado a todos que estiveram aí na live, muito obrigado a todos também que viram o vídeo aqui, comenta aí embaixo se você veio da live, comenta aí embaixo o que você achou de já ter chego aí aos 5.600, se eu tô bem nessa parte, nessa temporada ou não, enquanto você tá, ó, o Gustavo Lopes, bem-vindo Gustavo Lopes, novo, novo curtidor, o cara que curtiu a página aí do canal Bruno Clash aqui no Facebook, então é isso, quer aparecer também? É só clicar aí no canal aí no link da descrição, beleza? Tamo junto, galera, é nóis, muito obrigado, um abraço, falow! Fuuu!